Eu reatei o meu relacionamento com a minha filha e a culpa é sua Me escreveu um pai de Belo Horizonte O cara, a gente se esbarrou quando eu tava lançando o meu livro em Portugal E ele me olhou e disse, você é você mesmo? E eu falei, acho que eu sou, vai no meu lançamento E ele foi no lançamento dele E eu dei o livro pra ele naquele lançamento E ele me escreveu Reatei com a minha filha Reatei o relacionamento com ela E a culpa é sua Porque ele leu o livro e se reaproximou da filha Um pai que se flagrou da importância da participação dele na família Um pai que percebeu que era importante ele estar perto da família Por causa do livro A gente quando tava lançando em Curitiba Eu me lembro de um pai assim meio bruto Não sei se ele, sabe, tinha um trabalho mais braçal Mas um cara que se levantou no meio do lançamento e disse Posso agradecer uma coisa? Por causa do seu livro Eu comecei a brincar com a minha filha Eu achava que isso era coisa da mãe Ou era coisa de criança E eu hoje em dia deixo ela me maquiar Deixou ela pentear meu cabelo E é a melhor coisa da minha vida, Piangels O cara falou isso pra mim Na frente de todo mundo no lançamento E começou a se emocionar Porque ele disse Eu não sabia que era possível Meu pai nunca brincava comigo Então eu não ia brincar com a minha filha E você me deu a oportunidade de ter essa alegria De ter essa realização Quase todo dia eu recebo uma história assim Eu me lembro de uma palestra em Criciúma Em que um velhinho se levantou E enquanto eu dizia Você tem que valorizar o tempo com as pessoas que você ama Tempo é a coisa mais importante Um velhinho se levantou chorando E disse Ouçam ele Mais de mil pessoas no lugar E o velhinho dizia Ouçam ele, ele tá certo Eu não fiz o que ele disse E eu me arrependo Eu me arrependo de não ter valorizado o tempo junto com a minha família Eu já recebi e-mail de pessoas dizendo que iam se matar E por causa de um vídeo ou de um texto não se mataram De pessoas que tinham abandonado e voltaram pra dentro de casa Uma mãe que viu o vídeo do eu te amo E começou a falar eu te amo pros filhos Isso mudou completamente o relacionamento dela com os filhos Uma criança que viu o vídeo junto com a mãe E começou a mandar áudio no WhatsApp pra todos os parentes Eu te amo tio, eu te amo vô E aquilo espalhou amor pra todo mundo Eu recebo histórias de cada um de vocês quase todos os dias Quando eu comecei a fazer esses vídeos E quando eu comecei a fazer esses textos Quando eu comecei a escrever pro livro Eu tinha medo Eu tinha medo de falar da coisa mais importante da minha vida Que são as minhas filhas Eu tinha medo que vocês não fossem respeitá-las Eu tinha medo que vocês não fossem valorizar aquilo que eu tava dando Que vocês fossem xingar as minhas filhas, a minha família, a minha esposa Que vocês iam criticar a forma como eu tava me abrindo Eu tinha medo toda vez que eu ia lançar um vídeo na internet Ou escrever um texto Mas vocês me devolveram amor Vocês me devolveram comentários emocionados Amigos, gentis, bondosos, generosos Por causa de vocês Eu me tornei um pai melhor Por causa de vocês Pra ser exemplo pra vocês Todos os dias eu tento ser um pai melhor pras minhas filhas E eu me tornei um pai muito melhor do que eu era Quando eu comecei a escrever Por causa de vocês Eu me tornei um pai melhor A culpa é sua Obrigado